O que será que é agora? Está ouvindo? Olha a igreja, está balançando o sino Apareceu um boneco de neve Apareceu um boneco de neve Vamos, vai, vai Dois, dois, dois O que é isso aqui? Ele está indo para lá Ele está indo embora Voltou, ele vem e volta, né Carol? Onde é que está o Papai Noel? Está lá Está lá em cima? Sim Ele está onde? Está no trenó? Ah, é aqui É? No trenó? Olha aqui O Papai Noel está no trenó O que é o Papai Noel? Olha aqui o boneco de neve O boneco de neve, está vendo? O boneco de neve Olha, vai ter uma fantasia É, é o boneco de neve Tem árvore de Natal Vai Papai Noel 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 Pessoal, hoje a gente veio aqui visitar a Flower Fantasy Que é a iluminação do Ashkaga Flower Park Olha que legal Vai no boneco de neve Para a mamãe ver A mamãe nem viu Vai lá Dá tchau boneco de neve Você está parecendo o Olaf Carol, é o Olaf? Não Dá um juízo, mamãe Que coisa linda O bonecão Esse é bonecão Vamos lá no castelo Vamos lá no castelo Lá onde Papai está Vamos Esse aí é muito grande Para você Que bonita Que bonita Que bonita Cadê Papai Carol Papai, olha Papai subiu lá em cima No castelo Está tirando o fogo É lindo É lindo, Carol Que castelo bonito Os fogos Que flores bonitas, né Carol? Que flores bonitas Não pode pegar não Senão toma um choque Não pode pegar não Você gostou, mamãe? Das flores? Olha, elas vão mudando de cor, né? Que legal E fica lilás E fica amarelo E fica amarelo Olha, as coelhinhas, Carol O que você está fazendo aí? O que é isso aí? Um pirulito que pisca Um pirulito? Que pisca E ele pisca? O treino do Papai Noel, Carol Vai lá Vai lá, sobe lá Sobe, filha Sua vez agora Aqui, Marcel Sobe, filha Você está subindo no treino do Papai Noel? Você está subindo no treino do Papai Noel? Eita Quem é esse aí do seu lado? Quem é esse aí do seu lado? O que é isso aí do seu lado? É um boneco de neve? Carol, vai tocar o sino da igreja Vai tocar o sino da igreja, Carol Vai, mamãe Vai, mamãe Está tocando o sino Dindão, dindão Está ouvindo ele tocar? Está tocando Está tocando O sino está tocando O sino da igreja Você ligou a música? Olha só, Carol Olha só, Carol Você vai comer? Olha o tamanho dessa batata, Carol Ah, que batata tão grande Vamos ver, vamos ver Como é que come a batata? Não, pera Não, pera Não, pera Não é assim não Ei, comeu com o papai Que coisa legal, Carol Ganhou Ai, que batata tonta Não, espera, calma Não deixa ele errar Ganhou Ganhou? Minha linda Você está aí? Está esperando quem? Está esperando quem aí? O vovô O vovô passar? Você está vendo? Está lá em cima o papai noel O papai noel está lá em cima O que achou aí, Carol? Olha, arco-íris Um arco-íris? Sim Um arco-íris Olha 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 Que lindo Esse arco-íris Aí eu vou trazer A bola Olha 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 O outro Olha Olha O passarinho Olha 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 O passarinho Olha 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 O passarinho Olha Que bonito, tudo tão bonito, né filha? Você vai chamar papai? Cadê papai, né? Vamos procurar papai agora. Gostou? E agora, Carol? O que você tá vendo aí? O Papai Noel? Sim. E isso aí do seu lado é o quê? A árvore do Papai Noel. Verdade! Uma árvore do Papai Noel bem grande? Sim! É a árvore de Natal, Carol. Está chegando o Natal, meu amor. O que foi? Esse! O que é esse aí? O que é esse aí? Uma flor de chocolate. Uma flor de chocolate? Ela está mudando de cor, né, Carol? Ela está subindo a pote. A pote? Ela está subindo a pote. Você está encantada, né, Carol? Está encantada com tantas luzes. Vai ficar tonta. Esse encanto aí vai. Já está tonta. Andando devagar. E agora? Para lá? Vai andar para lá? Olha! Será que a gente encontra o pote de ouro no final do arco-íris, Carol? Será que a gente vai encontrar um pote de ouro? É uma casinha! É uma casinha! Você está ajeitando para o Natal a sua casinha? É, você vai pendurar isso na porta? Onde você vai pendurar esse? É na porta? Olha! Olha aqui! Olha aqui! Ah, que legal! Tem um monte de bolosinha de Natal. É, você vai pegar. Tem presente aí, né, também? Tem um monte de coisa, né? Que legal! Aham! Aham! Como é dentro de uma árvore de Natal. Onde é que você está, Carol? Onde é que você está, Carol? Aranha! Você é um aranha aí? Onde é que você está, meu amor? Está na carruagem da Cinderela. Tentando pegar os cristais, né? Onde é que você está, Carol? O Flower Fantasy foi classificado como um dos três maiores eventos de iluminação no Japão, em 2017. Quem quiser vir dar uma conferida, o valor da entrada é R$ 900 para o adulto e R$ 500 para as crianças. Vale a pena. A gente já vai ficando por aqui contemplando essa paisagem belíssima. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.